Pão de açúcar 22 de dezembro de 2013 Hoje eu vim por aqui fazer um vídeo básico Porque eu me vi numa situação engraçada E eu estou na rua Augusto Bento, que é essa daqui Esse é o Augusto Bento Então eu estive pensando um tempo E algo me chamou a atenção Eu e vocês sabemos Que nós estamos vivendo a maior seca dos últimos 40, 50, 70 anos por aí E algo me surpreendeu por o seguinte Que você também deve analisar comigo No local que está essa casa aqui Que nós estamos mostrando agora Nesse local Há alguns tempos atrás Não muitos anos Não faz anos não Não foi anos Faz poucos anos atrás Existia um chafariz de água doce Aqui a população pegava água doce E hoje eu venho aqui E me deparo com residências Aí formadas Deveria ser em algum terreno particular E o dono reivindicou seus direitos E está aí o resultado Que deu a um chafariz que existia nesse local Eu quero fazer esse registro E que fique bem claro Que nossa intenção única e pura Não é fazer politicagem Não é fazer política É mostrar a você Que certos absurdos Tem que ficar marcados na história Você tem uma cidade Da qual você compra Um carro pipa d'água É um carro pipa Ela chega em pão de açúcar Por aproximadamente 120 a 130 reais Para a população dessa cidade E tem uma água Não é de boa qualidade E você tem aqui O local que eu estou te mostrando Não estou inventando nada As imagens aí É quem vai falar comigo Você tem aqui O local do qual você Teve um dia um chafariz De água mineral Mineral Que você É Dava para toda a população Toda a população Pegava Água nesse local E que hoje Está assim Totalmente Via de área construída Isso deve ser Alguma Ideia de algum Intelectual Alguém do imaginário Fantástico Que tirou daqui Desse local Eu estou te mostrando Acabaram Com o chafariz Que existia Aqui O chafariz Como eu te falei De água doce E água Totalmente Mineral Mas eu vou te mostrar O contraste A vida Quando a coisa não funciona Como é para funcionar Vamos caminhar Por a rua Luiz Tavares E pegar José Juventus Eu não sei Da onde vem A ideia De surpreendente Em vez de construir Dois Acabado com o que tinha Você vai ver O contraste da vida E ver Por que é Que eu vim fazer Esse vídeo E as imagens Vão dizer por mim Não quero Agora tem uma Vão Que fique bem claro Se eu pegar um caminhão Descarregando Na casa de um político Ou De um A família de um político Eu detono Essa macro em cima E mostro ao povo do mundo Seja ele quem for Ainda se eu pegar um caminhão Se eu pegar um caminhão Descarregando A água Na casa de Alguém Aí Eu Mostrei Aquilo Por o seguinte Para você entender Aquele chafariz de lá Ele vinha Desse daqui Você está vendo Esse chafariz aqui Era aquele que a gente Estava conversando lá Vou te mostrar Como é que ele está Primeiro a minha prova Eu gosto de dizer Vê só Está aqui Abri Deixa eu te mostrar Como é que se encontra Um chafariz Que Isso daqui Quando eu era criança A gente Tomava banho aqui De dia e de noite Tinha de dia e de noite Veja Como é que se encontra Com a situação Hoje dia Vinte E três É Veja aí A situação Do chafariz Que tem água Aqui Nesse local Que você está vendo Quando tem essa outra grade Existe aí Um poço Com vinte e oito metros Aproximadamente cavado aqui E lá não precisa mentir Porque eu vou mostrar As torneiras Bem mostradas para você Ó Em abaixo das torneiras Como é que está O chão Que esse chafariz Atendia A vinte A toda a população De pão de açúcar Pegaria água Aqui Tá assim Hoje E funcionou Vão Esse chafariz Foi Foi fundado Nos anos Sessenta Sessenta e dois Sessenta e quatro Por aí assim Mas infelizmente Nós não temos acesso Por causa disso Você vê aí Por causa disso Aqui É isso que nós Encontramos No chafariz Hoje Que eu tomei banho Como eu to falei Eu tomei banho Muito banho ali E a população Tinha acesso A água Veja como é Eu não sei O que é o intelectual O inteligente Que consegue O negócio É o contrário É uma brincadeira Que se faz Sabe por que eu te mostrei isso? Porque Eu não quero fazer Politicais Eu não quero dizer Que corpo é Dispuleto A, B Quem quer Isso não me interessa O meu fundamento É mostrar O que tem pão de açúcar Como eu disse a você E vou continuar dizendo Raciocínio comigo Se tem o bom Eu mostro o bom Eu faço história Eu não faço reportagem Eu não faço comentário Mas Se tem o ruim Eu também Mostro o ruim Eu não venho Só pra mostrar O que é bom Nem fazer média Com o seu ninguém O menino Sempre brinca Com a gente Por causa dos nossos problemas Um dia Você vai ver Então Eu Eu me surpreendo Uma maneira Não Como eu disse a você Eu nunca aprendi A fazer média Com ninguém Nunca aprendi A fazer média Com ninguém E não vai ser Dessa Não vai ser Hoje Que eu vou fazer Média com ninguém Olha só Eu mostrei a você Que nós tínhamos Um chafariz De água doce Ali Que era água Mineral E que alguém Intelectual Ou inteligente Veio e acabou Com ele Eu mostrei A você Que aqui Por trás Dessas casas Tinha um chafariz De água salgada Que atendia Isso dentro De uma seca De 70 anos Que essa cidade Está passando Existia Um 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 chafariz De água salgada E o cadeado Estava lá Eu tenho um colega Meu O Zé Roberto Que ele tem Alguma coisa aqui Que eu vou mostrar Para vocês Veja que eu não saí Desse pedaço Eu vou até pedir Permissão A Zé Roberto Para mostrar uma coisa Aqui Veja só Por que é que Zé Roberto No meio dos dois Chafariz Tem esse E ele distribui Água Para toda a população Da cidade Todos Todas as horas Você não acha Isso Uma coisa Ridícula Não Veja só Aqui tem água Ó Eu não estou Fazendo Polificagem Nem mostrando Eu só quero que O jovem A população Que vem aí Da nova geração Viu que eu mostrei Dois Chafariz Do qual Não funciona E no meio Dos dois Tem esse daqui Que você vê Ó Tem água E não é pouca Não É muita Por que será que Ninguém toma uma providência Será que nós não temos Ninguém Que toma uma providência E mostre Ao mundo O que realmente Se passa Ou o pessoal Só fica Falando em saúde Em segurança Sabe por que o pessoal Está preocupado com segurança Em pão de açúcar Porque A segurança Olha aqui Olha Eu vou mostrar O que o Zé Roberto Tem aqui Ó Como é que ele está Fazendo a vagem dele Eu vou falar da segurança Eu vou rasgar Olha só Sabe por que Muita gente está preocupada Com a segurança De pão de açúcar Porque eles têm medo De serem roubados Então eles estão Defendendo o que é deles Eles não estão Preocupados com a população Porque Se eles estivessem Preocupados com a população Ele tinha água Ali como eu mostrei Que a água é a vida E aqui ó Andando um pouco No terreno Você vai ver como é O contraste da vida Veja como é Vê Vem aí ó Olha como é que Como é que no meio De dois chafares Que foi abandonado O que é que pão de açúcar Tem para mostrar para você Ninguém Ninguém Será que passa Na cabeça De algum intelectual Que tem alguma coisa errada Você concorda comigo Agora É como eu lhe disse Eu só vejo a gente Preocupado com segurança Mas não é Não é preocupado com segurança Eles estão preocupados Com as coisas deles Sabe por que eu digo isso a você Que eu tenho plena certeza Porque do maneira Que eles se preocupassem Com a segurança Eles se preocupassem Com a água Dessa cidade Aqui ó E não me deixava Para eu mostrar para o mundo Uma coisa tão bonita Como essa Toda formada Como essa Que está aqui No meio de dois chafaris Desativado Da cidade De pão de açúcar Ou vocês acham Que eu estou mentindo Vocês acham Que é brincadeira Eu ver um pé de cana Assim No meio de dois chafaris Com a população Enfrentando uma seca Com mais De setenta Anos Que teve uma seca Dessa E pagando Olha A água mineral Passa aqui nas ruas Ou você tem Dois reais Para comprar Ou você Não tem água Ou seja Se você é uma pessoa Humilde Que não tem muito recurso Você ou compra Pão para as suas crianças Ou você compra Água de bebê Porque Não dá Agora Tem gente Ganhando E muito bem Mas me desculpe Senhores Se eu pegar Um caminhão D'água Descarregando Na casa De vocês Eu vou escancarar Porque não é possível Encontrar No meio de dois chafaris Uma coisa dessa E como eu lhe disse Se é bom Eu mostro Se não é Eu mostro também Doa em quem doer E tem a competência Quem tiver Porque além de mais Os chafaris São pagos Por o meu dinheiro É o dinheiro Desse No dia Vinte e dois Vinte e três Véspera de quase De Natal Eu estou diante De uma situação Curiosa dessa Aqui em Pão de Açúcar Foi isso que eu vim mostrar Sabe por quê? Porque Vieram E colocaram Água Para toda a cidade Por uma firma Que eu não vou dizer nome Que eu não digo o nome da firma Porque eu não falo o nome de ninguém Só que não cuidaram Dos reservatórios E os reservatórios secaram E a firma Hoje também Não tem A empresa não tem Como mandar água Porque se não cuidar Do reservatório Ficou aí Também Sem água E está a cidade De Pão de Açúcar Hoje Totalmente Sem água Enquanto isso Existiu Não é dizer Que não existiu E não é dizer Que ainda vai ser feito Não Foi feito Dois chafaris Um de água doce Inclusive mineral E o outro De água salgada Que sustenta essa população Porque eu abri uma torneira Aqui no do rapaz Vizinho aos dois E tem água Agora Se alguém não quer E tem a boa vontade De ajudar esse povo Que está precisando Me desculpe Mas eu mostro Me indignei Porque Quando cheguei Vejo que toda a população Está pedindo por isso Mas vocês têm Eu já estou sabendo De algumas Casas de Pão de Açúcar Que tem caminhão Descarregando água Eu já vou repetir Por a terceira vez Ai se eu pegar um Porque eu não vou ter pena Nem apadrinhamento Porque eu não Sou um cara Que tem um rabo preso Com seu Ninguém Eu mostro Pão de Açúcar Quando eu disse a você Que meu compromisso Era com Pão de Açúcar É com Pão de Açúcar E o que essa terra Tiver de bom E o que tiver de ruim Eu mostro Porque a terra Que eu nasci Foi a terra Que me deu tudo E se eu estou aqui vivo Mostrando essa maravilha Para você Quem me deu Foi Pão de Açúcar E por isso Que eu tenho que Dar de volta Aquilo que me deu E fazendo o que? Mostrando O que há de bom Mostrando O que há de ruim Nessa cidade E isso Pode ser bom Para alguém Mas garanto a vocês Fica muito ruim Para mais de 5 mil Habitantes Que dependem Daqueles chafariz Que você viu Que obra-prima está lá Diveriam muito bem Quando tirar fotos Para botarem aí Dos grandes projetos É tirar foto Daqueles chafariz É porque ninguém Tem coragem Um dia Alguém vai ter coragem E eu garanto a vocês Esse dia vai chegar Porque Se eu comecei A mostrar isso É sinal Que outros também Vão ter coragem E vão seguir Tá aí Me desculpem Mas é a pura verdade E Não vou pedir Para ninguém me desmentir Eu só vou pedir uma coisa Desmentam as imagens Pão de Açúcar 23 de Dezembro De 2013 Por aqui Fico eu Agradecendo A tua paciência E agradecendo Mais uma vez O carinho Que você teve Esse ano Com a gente Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Até a próxima Obrigado.